Salve galera, tamo de volta com mais um vídeo Antes de começar só queria deixar bem claro O porquê de não tá trazendo vídeos aí Tá trazendo vídeos um pouquinho diferentes na semana passada Eu estive viajando na semana passada Então isso me possibilitou um pouco de tá gravando os vídeos pra vocês Então é por isso que saiu alguns vídeos um pouquinho diferenciados no canal Ao decorrer da semana passada Porque no lugar que eu tava a internet era um pouquinho ruim Então ficava um pouco ruim de lançar vídeos, de subir vídeos pro YouTube E também pelo fato de eu estar com a minha família, de eu estar passeando Meio que impossibilitou eu estar gravando algum vídeo pra vocês Então por isso que saíram aqueles vídeos um pouquinho diferenciados na semana passada Mas a partir de hoje, a partir dessa semana, tudo volta ao normal aqui Já voltei de viagem, já tá tudo de boa Então a partir dessa semana tudo volta ao normal aqui no canal Chega de enrolação, vamos falar um pouquinho do Papagaio Que tá se recuperando de torção e não tem data para estrear pelo Atlético Mineiro O Rafael Papagaio ainda não tem data para estrear pelo Galo Em Belo Horizonte, já há 5 dias O atacante faz um trabalho de recuperação física Por conta da lesão que ele sofreu no tornozelo esquerdo Durante a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira A assessoria de imprensa do Galo Confirma que o atleta ainda não está totalmente recuperado do problema clínico Sofrido em 23 de janeiro No comecinho de 2019 Na ocasião, ele sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo no decorrer do jogo Contra o Chile pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20 Sem problemas graves diagnosticados pelo Departamento Médico do CBF O Papagaio voltou a atuar dia 10 de fevereiro No triunfo por 1x0 sobre a Argentina E foi a sua última aparição em jogos oficiais Mesmo com a volta aos gramados, o Papagaio ainda se queixa de dor no tornozelo esquerdo O atleta foi direcionado pelos trabalhos específicos na cidade do Galo E ele faz fisioterapia no centro de treinamentos E intercala com atividades físicas, priorizando o condicionamento O Papagaio assinou com o Galo por empréstimo até dezembro de 2019 E o jogador que pertence ao Palmeiras pode ter 50% dos seus direitos econômicos adquiridos Por cerca de 3,5 milhões de euros Algo em torno de 14 milhões de reais Então o Papagaio foi anunciado oficialmente no dia de hoje O Atlético soltou uma nota anunciando o Papagaio no dia de hoje Oficialmente E até o momento ele está impossibilitado de estar estreando pela equipe do Atlético Mineiro Por conta de uma lesão que ele sofreu no campeonato sul-americano sub-20 Que ele estava disputando com a seleção brasileira Então o Papagaio vai passar por alguns exames Por algumas séries de exames e também por tratamento médico Para estar tentando se recuperar o mais rápido possível Para ficar à disposição do Lever Coupe Isso pode demorar algum tempo Porém a lesão do Papagaio não é muito grave Foi uma entorce leve no tornozelo Só que não é bom ficar forçando Não é bom ficar colocando o jogador nesse momento O Papagaio chega para ser uma sombra do Ricardo Oliveira Conforme soltou uma nota oficial A diretoria do Atlético lançou que o Papagaio seria tipo uma sombra para o Ricardo Oliveira Que vem fazendo um excelente início de temporada Vem marcando muitos gols pela equipe do Atlético Então o Papagaio chega para fazer uma sombra no Ricardo Oliveira Que está fazendo uma atuação brilhante nesse comecinho de temporada pelo gato Como eu já disse em vários vídeos aqui Todo reforço que chega é bem-vindo Creio eu que todo reforço que vem Vem para ajudar, vem para somar na equipe E quando o Papagaio se recuperar dessa lesão Creio eu que vai ser um reforço muito bom Para o Atlético Porque o Papagaio é uma joia da base do Palmeiras O Palmeiras vinha investindo bastante nesse jogador E resolveu negociar por empréstimo Para ele ganhar um pouquinho de experiência Ao final desse contrato O Galo tem a possibilidade de compra de 50% dos direitos do jogador Então a partir de hoje O Papagaio é oficialmente jogador do Atlético E ao final desse vínculo, ao final desse contrato O Galo vai optar pela compra ou pela devolução do jogador ao Palmeiras O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Desculpem a demora Para estar trazendo informações para vocês Como eu disse, estava um pouquinho difícil de gravar na semana passada Mas a partir dessa semana A partir de hoje Tudo vai voltar ao normal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo